Estamos de volta mais uma vez com a Heloísa. Bom dia, Heloísa! Bom dia! Hoje a Heloísa trouxe uma receitinha muito gostosa, mousse de chocolate com base de abacate. Saudável, totalmente nutritivo, né? Muito! Bom, vamos lá! Quais são os ingredientes dessa receita? Então, né? Primeiro a gente tem o abacate com... Um abacate... Meio! Meio, nós vamos usar só meio abacate. Metade. Ok. Pra meio abacate a gente vai colocar uma colher de sopa de uva passa, mais 3 unidades de ameixa seca, mais 3 unidades de tâmara seca de molho em água morna por em torno de 40 minutos. Certo. Tá? Fora isso, o cacau em pó, eu indico o cacau alcalino porque ele é mais fácil ainda de dissolver, de ser utilizado. Limão, que limão pra gente colocar umas gotinhas pra não oxidar tanto o abacate, também dá um pouquinho de vitamina C. E só. Ok? Bom, é uma receita fácil, prática, pra ser feita? Muito! A gente só usa o litificador e mais nada. Geladeira, tem que deixar no congelador ou na geladeira? Não, geladeira. Geladeira? Pra conservar e ele dura bastante tempo, em torno de uma semana. Então, vamos lá! Eu gosto muito de utilizar nas minhas preparações doces amêndoa laminada. Então, amêndoa laminada, você pode tanto usá-la assim crua, como você pode passar por uma frigideira, em fogo baixo, pra dar uma dourada. Então, ela é um ótimo acompanhamento de arroz, de risoto, de farofas e qualquer tipo de preparação doce. Legal! Ela vai agregar gordura do bem. E também aqui eu tenho o nib de cacau. Então, as frutinhas. A gente vai utilizar meio abacate. Então, eu vou abrir agora pra ele não escurecer muito. Mais ou menos meio limão. Ou pode colocar mais, depende do paladar da pessoa. Eu sempre gosto de pôr um pouquinho a mais. O limão, além dele for descer vitamina C, ele também vai prevenir que o abacate oxida, escureça, fica amargo. Aí agora nós vamos acrescentar três colheres de sopa do cacau. Pode ser o cacau... Olha o cheirinho, que delícia! Esse cacau é bem forte, tá? Três colheres de sopa cheia, sem medo de ser feliz. Uma de canela. E aí a gente vai começar a bater pra ver se precisa acrescentar água do molho. E se precisar, você vai utilizar... A água do molho, porque aí tem tudo. Essa é uma opção que não tem açúcar. São pras pessoas que já estão acostumadas com o paladar mais amargo, que não estão acostumados mais a usar o açúcar. Mas dá pra colocar o açúcar, né? Sim, a gente... Qual o açúcar que a gente precisaria? Nós podemos usar o açúcar, esse é o demerara, como pode usar o açúcar mascavo, como pode usar o açúcar de coco. Então são três açúcares que têm mais fibra e são mais saudáveis. Então aqui nós vamos acrescentar duas colheres de sopa de açúcar demerara. Vai ficar mais docinho, né? Saudável também. E é mais fácil pra colocar na alimentação das crianças. Produzir. Aí eu vou pôr um pouquinho mais da aguinha. Essa aguinha você vai colocando conforme a consciência, né? Isso, conforme a necessidade. Se o abacaxi tá bem madurinho, eu não preciso nem colocar tanto esse líquido, né? Do molho. Porque o abacaxi vai tá mais molinho e na hora que for batendo ele já vai encorpando. Mas hoje o nosso abacaxi tá bem firme, mas está maduro. Então pronto. Nossa, o mousse está quase pronto porque ele vai pra geladeira, né? Isso. Já pode ser consumido, como pode guardar na geladeira se utilizar. Porque aí ele dá uma consistência melhor e fica geladinho. Mas já tá com uma consistência super legal. Olha só, o nosso mousse já tá prontinho, um pouco quente, mas vai um pouquinho pra geladeira, né, Heloita? Isso. Bom, alimentação saudável, tudo de bom. A gente tem aqui todos os sábados, mas atividade física é fundamental. Né?